Música Vamos falar com o Senhor agora, ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, nesse momento nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, meu Pai, nos apresentando diante do Senhor, até mesmo porque sabemos que não tem outra forma, não tem outra maneira, meu Deus não existe outro meio, se nós queremos avançar, se nós queremos evoluir, meu Deus se queremos progredir, construir uma vida que realmente vale a pena ser vivida, meu Pai, o que nós precisamos, é exatamente o que nós viemos aqui para fazer, é desse relacionamento, é onde tudo começa, é onde tudo se inicia, é se relacionando com o Senhor, que evoluímos, que crescemos, é se relacionando com o Senhor, que ativamos, meu Deus em nós, algo que ainda desconhecíamos, é nos relacionando com o Senhor, meu Pai, que o nosso modo de pensar muda, e consequentemente, uma vez que a nossa mentalidade muda, então os nossos resultados mudam também, então a maneira como a qual lidamos com as coisas, também são mudadas, e consequentemente Senhor, isso vai levando transformação para todos os lados, mudança para todos os lados, resultados para todos os lados, então, que cada um seja capaz de desenvolver essa intimidade, essa comunhão, esse relacionamento, eu peço Senhor, eu peço que cada um, seja os que estão aqui no templo, aqueles que acompanham pela internet, meu Deus, que cada um possa desenvolver, possa atingir esse nível, esse nível de relacionamento, de intimidade, de comunhão, meu Deus, esse nível de temor, em o nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor crie em nós, esse coração puro, eu peço que o Senhor estabeleça, em cada um de nós, meu Pai, essa nova, essa nova maneira de viver, essa nova atitude, esse novo modo de pensar, em um nome do Senhor Jesus, eu peço Senhor, a Sua ajuda, que o Senhor dirija, tudo o que nós vamos fazer aqui, que possa ser uma madrugada extremamente produtiva, de crescimento, de progresso, de relacionamento, de conhecimento do Senhor, como o próprio Davi mesmo dizia, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei enquanto viver, que eu possa estar, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e para aprender, no Seu Santo Templo, uma coisa eu te peço Senhor, e é o que eu procuro, eu procuro isso para a minha vida, e consequentemente para todos que estão aqui, que possamos amar, estar na Sua presença, que possamos amar, passar momentos com o Senhor, e que dentro disso, possamos contemplar, e aprender, aquilo que precisamos, que necessitamos, ao Seu respeito, e a de tudo que precisamos e necessitamos também, para a nossa vida. Eu entrego essa reunião ao Senhor, eu tomo posse de grandes mudanças, de grandes transformações, que o Senhor se faça presente aqui, até mesmo porque, se não, não tem sentido, não tem o porquê, se não for pelo Senhor, se não for para o Senhor, então que o Senhor seja real, e que assim, nessa madrugada, todos nós possamos receber do Senhor, algo novo, algo especial, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Sente-se por favor, no nome de Jesus. E assim, eu quero falar um pouco mais, nós começamos, no domingo, falar sobre isso, e eu quero falar um pouco mais, até mesmo porque, isso aqui é uma das coisas que o relacionamento com Deus causa, é exatamente essa mudança na nossa maneira de pensar, é exatamente essa nova atitude mental, fresca, pura, que cada um precisa desenvolver, que cada um precisa estabelecer, porque nós fazemos o que fazemos, porque pensamos da maneira que pensamos. Então, de onde vem certas atitudes, certos comportamentos, certos hábitos, de onde vem algumas reações, de onde vem alguns sentimentos, tudo isso está relacionado com a mentalidade que nós desenvolvemos. Nós ouvimos muito isso no domingo, e eu trago novamente, por quê? Porque o que você sente, é apenas o sintoma. Então, cada sentimento, é por isso que nós não podemos ser dirigido por eles? É por isso que nossas emoções, ela não pode nos controlar, ela não pode definir o que nós vamos fazer, ela não pode definir que pessoa nós vamos ser, ela não pode definir que atitude eu vou ter naquele momento, porque você sabia que esse não é o papel da emoção, do sentimento? O sentimento, ele não vem para te dirigir a algo, ele não vem para te conduzir a algo, é por isso que você ouviu a bispa dizendo, diga comigo, meus sentimentos, minhas emoções, nunca amadurecerão, elas serão eternas crianças, sabe por quê? Por quê? Porque eles não existem para nos levar, ele não existe para nos dirigir, para tomar decisões, atitudes, escolhas. Porque o que eu sinto, é apenas um sinal de que algo está errado em mim. Então vamos lá, um sentimento de mágoa. Ele não é para que você tome decisões em cima dele. Ele é para que você entenda, opa, eu estou magoado, eu estou chateado, eu estou irado, eu estou nervoso, ah, eu estou impaciente, eu estou ansioso. Não é para você tomar decisões baseadas, no que você está sentindo, nas emoções que você está tendo. Eles são, diga comigo, apenas um alerta. Então o que as emoções fazem? Elas mostram o que está acontecendo comigo. E normalmente que tem algo errado. Se eu estou chateado, não é para eu agir em cima dessa chateação, é para eu entender que algo está errado em mim, porquê que eu me chateei? Se eu me chateei, se eu me magoei, se eu me ofendi, é porque tem algo errado em mim. Então, peraí, como que eu estou pensando? Que atitude que eu estou tendo? Porque não é normal. Porque as vezes as pessoas chegam, pastor, mas é que eu me ofendi, eu me chateei. Aí eu pergunto, tá, vem cá. Ah, mas é que eles falaram de mim. Mas falaram o quê? Se o que falaram de você é verdade, porquê que você se chatearia, sendo que é verdade? Então, não é você se chatear, é você mudar. É por isso que enquanto você é dirigido pelas suas emoções, você vai continuar com atitudes infantis, reações infantis, e você permanecerá como uma eterna criança. E não tem como Deus levar esse tipo de gente para coisas maiores. Não tem como Deus colocar esse tipo de pessoas em lugares maiores. Então, ah, mas é que falaram. Tá, mas se o que falaram é verdade, então porquê que você se ofendeu? Aí vamos ao contrário. Se o que falaram não é verdade, aí eu também te pergunto, então porquê você se ofendeu se não é verdade? Então porquê que você se ofendeu, sendo que não é verdade? Não, mas é que os outros, mas não tem a ver com os outros. Tem a ver com o que eu sei. E se eu sei que eu não sou assim, pouco me importa se você está falando que eu sou, porque eu sei que eu não sou. E aí agora eu paro de ser conduzido, dominado, levado pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Porque eu entendo, elas existem apenas para mostrar o que está acontecendo. Elas não são parâmetro de definição, de decisão, de atitude. É por isso que se nós queremos evoluir, não importa aonde eu estou, não importa o que eu faço, eu posso ser um pastor. Você pode ser alguém que não está apenas sentado, mas que atua como obreiro, que está nos trabalhos da igreja, só que isso não importa, se você não define uma nova atitude mental, pura e fresca, aonde eu não vou viver com base no que eu estou sentindo. Eu não vou viver com base nas minhas emoções, porque eu já aprendi, que elas não vão amadurecer. E todas as vezes que eu ceder a elas, você acha que vai sair o quê de mim? Uma atitude infantil. É por isso que as vezes você olha para a pessoa, você fala assim, meu Deus, isso aí nunca vai crescer? Quando que isso vai amadurecer? Tem 60 anos, tem 50 e poucos anos, tem 40 e poucos anos, e está lá agindo igual uma criança de 12 e 13. Eu sei que se eu falo uma criança de 12 e 13, quem tem 12 e 13 vai ficar bravo, porque... Ah não, não, mas é criança ainda, não tem o que falar. E aí o que acontece com muitos? Tem 60 anos, mas quando você olha o comportamento, a atitude, quando você para para olhar, você fala assim, meu Deus, vai crescer quando? Vai amadurecer quando? Ah não, mas é que eu estou sentindo, mas vem cá, até quando vai ser assim? Até quando vai ser o que eu estou sentindo? Ou quando não é o que eu estou sentindo, é aquela outra frasezinha, tão desgraçada e devastadora quanto? Ah, eu pensei. Porque é assim, ou é eu pensei, ou é eu senti. Não, eu pensei, eu senti. Eu pensei, eu senti. E é assim que muitos vivem. Ou pensou, ou sentiu. Mas você aprendeu duas coisas no domingo. Primeiro, diga comigo, a mente, o que ela faz? Ela mente. Primeira coisa, a mente mente. Segunda coisa, minhas emoções nunca amadurecerão. Então, eu sinto, ou eu penso, tem que ser abolido. Não pode mais existir no meu vocabulário. Porque se você chegar, para mim, num atendimento, e dizer, pastor, eu senti. Eu vou dizer o quê? O quê? Espera aí, vem cá, o que você falou para mim? Ah, é que eu senti. Mas desde quando você é movido pelo que você sente? Ah, pastor, eu pensei. O quê que foi, filho? Filha? O quê que foi? O quê que você disse? O quê? Você, o quê? E desde quando os seus pensamentos definem alguma coisa? Porque não é o que eu senti, não é o que eu pensei, é aquilo que eu sei que é certo. Isso é a nova atitude mental pura e fresca. E agora, quando você separa o que você sente, você separa o que você pensa, porque vamos lá, agora é duas horas e treze minutos da manhã. Eu sei que numa hora como essa, já muita gente já não está pensando muita coisa, né? Já está até lutando para conseguir pensar o que a palavra está dizendo. Mas vamos lá, mesmo com o raciocínio mais lento, mesmo com o sono já batendo a porta, vamos lá, quantas coisas da hora que acabou o culto, dos jovens que era meia noite e pouquinho, meia noite e vinte mais ou menos, até agora você já pensou. Nesse intervalo, quantas coisas já não passaram pela sua cabeça? quantos pensamentos você já não teve? Agora, nesse pequeno intervalo. Pensamentos bons, pensamentos ruins, pensamentos que acrescentam, pensamentos que são inúteis. E aí a pergunta que eu faço é, até quando vai ser eu penso, até quando vai ser eu sinto? A nova atitude mental fresca e pura vai se desenvolver quando? Ah pastor, mas é que o senhor não entende o quê? Eu não entendo o quê? Que sentimentos e emoções nunca vão amadurecer? Eu não entendo o quê? Porque eu estou dizendo que a mente mente? Ah, porque o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não sabe o quão difícil é, mas aí você não tem que brigar comigo, você tem que brigar com Deus, porque não é o Natan que está dizendo isso. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11, olha isso aqui ó, diga comigo, o que hoje estou ordenando a vocês, não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Então aí o seu problema não é comigo. Aí você tem que brigar então, com quem dirigiu essas palavras aqui. Porque esse é o nosso problema, sabe porquê que é difícil? Porque você sente. Sabe porquê é difícil? Sabe porquê às vezes parece que está fora do seu alcance? Porque você pensa. Aí você pensa na sua realidade, você pensa na sua condição, você sente o que foi falado, você sente o que foi feito, aí você sempre, não, é complicado, não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Aí o senhor chega e diz, é fácil e é simples. Está completamente dentro do seu alcance. mas você não atinge, enquanto aqui não mudar. Enquanto a sua mentalidade não mudar. Era o que nós falávamos no domingo. A nossa mente, ela é algo glorioso. Ela é o ponto central da nossa vida. Mas aí que está o grande porém. é ela que vai causar ou grandes problemas ou grandes soluções. Aí depende o que você está permitindo. Porque nós já tivemos o culto inteiro falando sobre atividade mental e pensamento, que são duas coisas completamente diferentes. Ah não, mas é que isso acontece comigo. Deixa então eu ser mais claro com você. Isso acontece com todo mundo. Não, mas é que eu sinto isso. Não, não. Todo mundo sente também. Porque não é só você. Não é uma exclusividade sua. Porque é aí que nós somos muitas vezes roubados e enganados. É aí que muitas vezes o diabo começa a nos roubar e a nos enganar. Como se isso fosse um problema comigo. Fosse um acontecimento comigo. Mais Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E que toda a inclinação dos pensamentos, diga comigo, e que toda a inclinação dos pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Então, as inclinações. Isso aqui não é o que acontece só com você. Não é exclusividade com você. Porque todo ser humano, ele tem isso aqui. Se você não sofre essa renovação, se você não sofre essa transformação, a nossa tendência, ela sempre vai ser. Então vamos lá. Você não percebe que é quase que instantâneo? Algo acontece, algo chega, algo surge, e é quase que instantâneo. Você vê que é uma inclinação de logo parar e pensar o pior. Você não vê que é muito mais fácil você pensar o pior do que o melhor? Então vamos lá. Eu já peguei várias pessoas, que é assim, ela foi fazer o exame, aí o médico disse assim, dona fulana, seu fulano, deu uma pequena alteração aqui, vamos repetir, ela já sai do hospital dizendo, eu estou com câncer. É câncer. Ah, deve ser algo muito grave. Ah, deve ser algo muito sério. Por quê? Porque isso é uma inclinação. de todo o ser humano. Está entendendo? Que se a minha mente não for renovada diante das oportunidades, diante dos acontecimentos, é inerente ao ser humano o quê? Pender para o pior. Pender para o pior. Foi as liberações ainda que a bispa trouxe no domingo, na oração inicial, e ela diz, você que tem um caroço aqui, ali, ó, não é nada. Não é nada. Por quê? Porque às vezes aparece qualquer coisa, e se não é Deus trazer essa renovação, a pessoa já quase que compra o caixão já. Ela já vai para o sistema funerário, para poder já deixar tudo organizado. Porque, ah não, agora eu vou partir. Vai ser meu fim. Por quê? Porque essa é uma inclinação. e se a minha cabeça não sofre essa renovação, não importa o que o Senhor coloca diante de mim, eu sempre penderei para o pior. Eu sempre penderei para o pior. É aquela história, eu já disse isso uma vez, e eu volto a dizer. É aquele tipo de gente que é assim, não, não, está bom demais, e é assim, ó, quando o negócio fica bom assim, pode se preparar, porque, ah, é sinal de que algo vai acontecer. Aí, uma vez eu fiz uma pergunta, por que que o bom não pode apenas ser bom? Por que que o bom sempre tem que ser, assim, uma antecipação, de algo muito ruim? Por que o bom não pode apenas ser bom? Porque você vê que é uma inclinação de todo ser humano, ele teve um pouquinho de paz, ele já começa a ficar assustado, por quê? Porque as coisas estão boas demais. Está vendo que se a nossa mente, ela não é renovada, você não importa aonde você está e o que você tem, porque, vamos lá, se você tem problema, você está aflito, porque você tem problema. Se você não tem problema, você está aflito, por quê? Ah, as coisas estão calmas demais, as coisas estão fáceis demais. E olha, quando fica assim, são exemplos que eu quero usar, para que você entenda, que se não houver essa renovação, se você não estabelecer, uma nova atitude, aqui, esse continua sendo o comportamento, diante de tudo. diante de tudo. Por quê? Porque essa é uma inclinação do ser humano, sempre voltada para pensar o pior, é inerente a ele. É igual quando você tem alguém internado. Quantas vezes eu já ouvi isso? A pessoa estava internada, com um caso muito grave, uma situação que os médicos já tinham deixado claro, que poderia, a qualquer momento, falecer. E aí, a pessoa começa a ter uma melhora. Olha como que é o ser humano. A pessoa começou a melhorar. A expressão que é usada, qual que é mesmo? Ah, essa daí é a melhora da? Da morte. Ah, quando melhora, assim, é fatal. É a melhora da morte. Por quê? Porque a nossa inclinação, será sempre primeiro, para pensar o pior. Eu não posso acreditar, não, é a melhora para sair dali. Ah não, viste, quando está assim, num estado grave, e sofreu uma melhora, ah, eu já conheço história, ah, foi assim que a fulana, oh, foi assim que a tia do ciclano lá, oh, a avó do fulano, foi assim, ela melhorou, deu dois, três dias, morreu. Por quê? porque o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado, na terra, diga comigo, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, era sempre e somente para o mal. porque é uma inclinação, para duvidar. E isso você vê que às vezes a criança, ela ainda nem cresceu direito, e já é colocado dentro dela, e fala, não, você tem que estar ali, não pode acreditar em tudo não, oh, sempre, oh, o pézinho para trás, sempre. Por quê? Porque é uma inclinação, é sempre duvidar, e você vê. Duvida de tudo, duvida do que pode acontecer, duvida do que Deus está falando, duvida da palavra, é Israel. Está no Egito, pede desesperadamente para sair. Sai, duvida que é capaz de conquistar a terra. Aí, está lá trabalhando, aí duvida que é capaz de ter um salário maior. Aí está passando por uma doença, duvida que pode ser curado. É sempre assim. Por quê? Essa é uma inclinação. Quantas pessoas, que você vê, às vezes não é, nem muito, não foi nem feito muito, não foi nem falado muito, mas é do ser humano. o ser humano, tem uma inclinação, para se chatear, e para se ofender, com a mínima coisa. Se a nossa mentalidade não muda, e se eu não defino, uma nova atitude, uma palavrinha, pode me chatear. Quantas pessoas, que ela estava no culto, ouvindo a palavra, era Deus falando com ela, e ela dizia assim, nunca mais eu volto nessa igreja. porque ouviu algo que não gostou. Não converso mais com essa pessoa, porque ouviu algo que não gostou. Porque se eu não mudo, se eu não trabalho, se eu não desenvolvo aqui, é inerente a mim, um negocinho desse tamanho, me chatear e me ofender. E ofensa e chateamento, são emoções. E essas emoções, elas nunca amadurecerão. Então, todo chateado, é infantil. Todo ofendido, é infantil. porque não sou eu que estou dizendo, se as emoções não amadurecem, elas serão eternas crianças, e eu estou magoado, eu estou chateado, eu estou ofendido, então eu estou sendo o quê? Se eu não defino, diga comigo, toda inclinação do ser humano, são para coisas irrelevantes. Para para analisar, como o ser humano, parece que ele tem um quê, de pegar coisinhas. Vê que às vezes, você se pega, não importa o nível que você está, se você não estiver atento, você ainda vai se pegar, meio que agarrado, a coisinhas que não tem relevância nenhuma. E às vezes, o negócio que não tem relevância nenhuma, rouba, atrapalha, devasta, arruína, com coisas gigantescas. Por quê? Porque é inerente ao ser humano, é da inclinação dele, ele sempre será, tendencioso, a tudo isso aqui que eu estou dizendo. E se você não busca, essa nova atitude, é onde você vê pessoas, uma vida inteira dentro da igreja, que não evolui, que não progride, que não avança. Porque sempre tem uma coisa. Sempre tem algo. E aí, o próprio provérbios 4,23, na linguagem de hoje, diz assim, tenha o cuidado com o que você pensa, diga comigo, pois a sua vida, é dirigida, pelos seus pensamentos. Então, toma cuidado, é por isso, a mente mente, você não tem que acreditar, em tudo que passa pela sua cabeça. Você não tem que acreditar, eu já vi pessoas assim, no momento, ela tomar decisões, porque ela pensou, o que não deveria pensar, que alterou o destino dela, o futuro dela, que afetou ela radicalmente. eu já vi pessoas, tomarem uma decisão, que assim, no momento, elas estavam, convictas. Convictas, que era a melhor coisa a se fazer. Meia hora depois, o semblante já estava igual o do Caim. O semblante já tinha descaído. Por que descaiu o teu semblante, filho? Porque aí ela, ah, eu acho que eu não fiz a escolha certa. Ah, eu acho que eu tomei a decisão errada. Ué, mas você não estava convicto até agora? Cuidado com o que você pensa. Porque a sua vida vai ser dirigida por isso. E aí, se você pensar errado, sua vida vai ser dirigida por algo errado. Se você pensar em uma mentira, a sua vida vai ser dirigida com uma mentira. Se você pensa, cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É por isso que você vê um monte de gente arrependida. Um monte de pessoas frustradas. Um monte de pessoas. Ah, mas é que foi o fulano. Ah, mas é que foi o ciclano. Não. A pessoa que você vê no espelho toda manhã, esse é o mais perigoso. O mais perigoso não é o marginal, não é o bandido, não é alguém. Não, não, não. O mais perigoso é aquele que você vê diante do espelho todos os dias. Você é a pessoa mais perigosa. Porque você é o único que pode causar problemas na sua vida. Porque você pode causar problemas para você que ninguém causaria. Você pode criar situações que ninguém criaria. Eu posso dizer isso por mim mesmo, aqui ó, dando o meu testemunho. Eu criei problemas para mim, que se bobear, nem o capeta era tão bom para criar o problema que eu criei. Para criar a situação que eu criei. Por quê? Porque a pessoa mais perigosa para a minha vida sou eu mesmo. Porque o que talvez uma pessoa não pode fazer por mim, eu posso. Às vezes, até mesmo aquilo que o diabo não conseguiu fazer na tua vida, você vai lá e faz. Tem destruição que o diabo não conseguiu, mas a própria pessoa conseguiu causar para ela. Tem problemas que o diabo não conseguiu, mas a própria pessoa conseguiu criar. Ela conseguiu criar. E se a gente não para para analisar isso, para entender isso. Se eu não começo a trabalhar agora para desenvolver essa nova atitude, para desenvolver esse novo comportamento. Por que o mundo inteiro pode se levantar contra você? Se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio das coisas certas, pensando da maneira certa, você jamais será derrotado. Só que agora, se você estiver com o pensamento errado, cheio da coisa errada, logo, logo você é mais um dos que desanimou, dos que parou, dos que retrocedeu, dos que foram vencidos. dos que perderam. Então, eu dizia isso para a igreja. Filipenses capítulo 4, versículo 8. E isso aqui, ó, é um próprio filtro que o Paulo já deixou para nós. Ai, eu preciso de filtro. Está aqui um filtro maravilhoso, ó. Nossa, eu preciso de um filtro na minha cabeça, porque, meu Deus do céu, é cada coisa que passa. Está aqui, ó, então um filtro infalível. Está aqui, ó, um filtro. Porque tem pessoas que não tem filtro nenhum. Então, pega isso aqui e faz de um filtro para você. Ai, eu não quero mais pensar errado. Ai, eu não quero mais fazer errado. Então, está aqui, ó, o filtro. Isso aqui é um filtro. Vamos lá, ó, diga comigo tudo, o que é verdadeiro. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Então, pronto. Isso aqui já define muita coisa. Aconteceu um monte de situações. Veio um monte de coisas até você. Pensamentos e sentimentos. E agora, o que que eu faço? É verdadeiro? Porque se não for, eu não pego. Ele é verdadeiro? É honesto? Esse pensamento, esse sentimento, Ele é justo? Ele é puro? Ou é tendencioso? Malicioso? Perverso? Porque quando você começa a levar por esse lado, vai ficando cada vez mais fácil. Quando você começa a levar para esse lado, usar esse filtro, então agora, seus sentimentos e suas emoções, elas começam a ficar muito mais controladas. Por quê? Eu estou sentindo um monte de coisas, eu estou pensando um monte de coisas, aí eu pego cada um deles e passo pelo filtro. É verdadeiro? É honesto? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Aí vem o ponto definidor. Diga comigo, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Então, há virtude nesse sentimento? Há louvor nesse sentimento? Ele glorifica Deus? Esse pensamento glorifica Deus? Porque se não há virtude, se não há louvor, você não deve nem pensar. Então é assim que você lida. Não, mas é que eu estou sentindo. Passa pelo filtro. E aí, depois que você passou, você pergunta, há virtude nisso? Há louvor nisso? Não, não há. Então eu não quero. Então eu não vou acreditar. Então eu não vou deixar. Então eu não vou manter. Porque muitas pessoas, elas acabam falhando, elas acabam pegando problemas, porque elas ignoram tudo o que está aqui. Elas ignoram tudo o que foi escrito. Aí elas nunca conseguem. Por quê? Era o exemplo que a bispa ainda dava do embarque. A pessoa, ela nunca, ela nunca está preparada, ela não preparou a mente dela para aquilo. Ela não programou a mente dela para aquilo. Aí você vê que ela está sempre perdida. Tem pessoas perdidas na vida, perdidas nos sentimentos, perdidas nas emoções. Por quê? Porque ela nunca programou a mente dela. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela não se programa. É o exemplo que a bispa dava da passagem aérea, do embarque. Você sabe, você vai fazer um voo, você passa pelo detector de mental. Então relógio, celular, fivela de cinto, brinco, corrente, a hora que você vai passar, vai acontecer o quê? Aí quem viaja muito, de tempo em tempo, tromba com um desses. Aí ele vai lá, ele chega com a mala, chega com tudo. Aí ele vai passar pelo detector. Aí ele passa, pi, 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 nossa, o relógio. Aí ele vai lá, tira o relógio. Aí ele volta. Aí ele passa, pi, 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 nossa, aliança, esqueci da aliança. Aí ele tira a aliança. Aí ele passa de novo. Aí ele vai, pi, 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 nossa, é o cinto, eu esqueci. Aí tira o cinto. Aí ele passa, aí vai, pi, pi, o celular, é o celular. Agora eu prometo, acabou, tá? É o celular. Por quê? Porque ele nunca parou e programou a mente dele. Vem cá, se eu vou passar lá, e lá tem isso, então eu já vou com a mente programada. Eu estou chegando, eu já tiro tudo, já ponho tudo ali na caixinha, para que a hora que eu passar, eu agilize meu tempo, eu agilize o tempo de todo mundo, e pronto. Por que tem um monte de pessoas perdidas? Porque elas estão assim, na vida. Na vida. Elas não definem a atitude que elas têm que ter. Elas não definem o comportamento que elas têm que ter. Aí é assim, aí ela vai para o enfrentamento. Opa, era aquela atitude. Aí ela tem que voltar. Aí ela vai, nossa, era aquela decisão. Aí ela tem que voltar. E assim ela vai indo. Porque ela nunca está lá, determinada, estabelecida, no que ela tem que fazer. Aí ela não sabe qual atitude tomar. Aí ela toma a atitude errada. Ela não sabe qual escolha fazer. Ela faz a escolha errada. E aí todas as vezes que você é reprovado, todas as vezes que você não passa no teste, você volta para o final da fila. E aí é sempre assim. Sempre cedendo. Sempre caindo. Sempre perdendo. E aí é o que nós falávamos. Essa mensagem, ela não é uma mensagem nova. Mas o problema é que muitos, apesar de estar ouvindo, eles não prestam atenção. Eles não param para analisar seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções. Eles não param para analisar. Peraí, o que está acontecendo comigo? Peraí, deixa eu definir uma nova atitude na minha mente que eu não vou mais fazer assim. Eu não vou mais lidar assim. Eu não vou mais agir assim. Eu não vou ser mais assim. Porque é tão incrível. Agora, ontem, ontem, na terça-feira, de terça para quarta, é incrível. E ali eu pude ver o que é exatamente isso. Você definir agora. Você estabeleceu uma nova atitude mental pura e fresca. Isso muda tudo. porque no finalzinho da noite de terça, eu estava, e aí eu comecei a sentir algumas coisas. E eu sabia que aquilo não era normal. Eu sabia que o que estava acontecendo ali não era normal. Não era. E eu pude ver que era o gatilho, que era o sentimento, que era o pensamento. E aí eu comecei a perceber aquele ataque. Aquele ataque. E aí eu comecei a perceber e a identificar. E aí na hora, e aí foi isso que eu amei. Por quê? Porque todas as vezes, sabe aquela coisa que você não tem estrutura para ir além? Que você não tem estrutura para progredir? E sempre que você tem a oportunidade para ir além e progredir, você acaba não suportando ali o peso da bênção, da promoção, e daqui a pouco você perde tudo. Mas por quê? Porque você nunca programou e definiu a sua mente para lidar com aquilo. E aí eu comecei a ver as situações e tal, e eu comecei na terça-feira já pela manhã, notar algumas coisas diferentes. e aí já era no final do dia e eu disse não, eu não vou, eu não vou, eu já defini a minha mente, eu não perco oportunidades mais, eu não deixo o portal fechar, eu não cedo mais, eu não retrocedo mais, agora a minha mente foi programada e eu não aceito. E aí você consegue lidar diferente do que você lidou de todas as formas, porque o que que faltava antes? Uma mente definida. E depois que passou e aí eu fui, guerreei, lhe expulsei, ali repreendi e tal, e a paz voltou e você percebia que aquela atmosfera tinha mudado. Já não era mais aquela coisa estranha que estava. E aí eu virei para minha esposa e eu disse, amor, olha como é incrível. Uma vez, é a palavra de domingo, uma vez que você programa, que você define, acabou, eu não vou mais permitir, eu não vou mais deixar, eu não vou mais lidar com isso como eu lidava. É assim, o negócio chega e você está preparado. Aí eu falei, é como se eu estivesse ali agora, diante do portão de embarque, mas dessa vez com a cestinha, já com tudo dentro. Era como se eu estivesse, por quê? As sensações foram as mesmas. Mas era como se eu estivesse diante do portão de embarque já, só que com tudo organizadinho, que não teve complicação dessa vez, que não teve problema dessa vez, que não teve nada dessa vez, que simplesmente você passou e fluiu. E aí ainda eu falei, uau, é a palavra de domingo. Aí eu falei assim, olha, eu já tinha tido clareza, eu já tinha compreendido, mas agora eu compreendi ainda mais o que é essa nova atitude mental pura e fresca. Porque a situação chegou, só que agora, eu não estava lá, meu Deus, e agora? O que eu faço? Como eu lido? Aí eu vou pegar, eu vou fazer... Não, você já estava com tudo programado. Ah, chegou, eu vou lidar assim, 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 vou reagir assim, 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 e você passa. Um negócio que às vezes poderia se estender, um negócio que às vezes poderia dificultar, ou até mesmo roubar, como de outras vezes roubou. Só que agora, o que que ele pegou? Uma nova atitude. Por quê? Porque o Senhor tinha visto que o homem, ele tinha todos os pensamentos do seu coração, sempre e somente voltado para o mal. e aí, agora, o que que aquilo? Vem, aquilo chega, aquilo aparece, só que agora te pega como? Opa, com uma mentalidade definida. Não. Ah, agora eu sei que é você, capeta. Ah, diabo, você foi pego, eu sei que é você, só que agora você não faz o que você fez das outras vezes, porque agora, eu estou com a mente programada, eu estou agora com uma nova atitude, por quê? Porque eu não quero mais perder tempo. Desesperado, e agora o que que eu faço? Não, eu já sei o que fazer. É você programar, uma vez que a sua mente, ela está programada, essa nova atitude, ela está programada, quando algo chegar, você não vai ficar naquele desespero, e agora? Não, você já sabe o que fazer. você já sabe como lidar, você já sabe como agir, você já sabe como se posicionar, você já sabe como guerrear, e aí você não perde mais tempo, você não perde mais oportunidade, você não fica mais de fora, do mover que está acontecendo. Por quê? Porque agora você já definiu, uma nova atitude, um novo padrão, um novo modelo. é o que nós estávamos dizendo. Diga comigo, eu presto atenção, nos meus pensamentos. Eu presto atenção agora, eu estou atento. Agora eu estou atento, eu não estou mais no automático, eu não estou mais vivendo por viver. Não, não, eu programei agora a minha mente, eu programei agora uma nova atitude, eu estou alerta. Eu estou atento. Eu estou atento. Então, eu quero que você entenda isso, e eu quero ler aqui, a última referência que eu separei, que é Efésios 4, 22 ao 24, para a gente poder orar. E eu acho isso aqui, todas as vezes que eu leio essa passagem na amplificada clássica, ela já se auto explica. E isso aqui que todo mundo tem que entender. Porque esse é o maior problema, as pessoas ainda não definiram, essa nova atitude, com base nisso aqui. Com base nisso aqui, Efésios 4, 22. Livrem-se, diga comigo, livrem-se, de sua natureza, antiga, anterior, e passada. Diga, descartem, o seu velho homem, o seu velho eu, a sua velha natureza, diga não, renovada. Então, vamos lá, o que é você se livrar? O que é você se livrar? O que é você, você, você se livra, você se livra, e você descarta. O que é se livrar? O que é se descartar? É jogar fora. Aquilo não serve mais. Então, o que você faz, com a sua antiga natureza? A sua anterior natureza, com a sua natureza passada? O que é que você faz, com o seu velho eu, ainda não renovado? Por quê? Aí ele continua, diga comigo, que caracterizou, a sua forma de vida, anterior, e se corrompeu, através de paixões, e desejos, que brotam, da ilusão. Então, olha, isso aqui, para mim é incrível. Por quê? Porque o maior problema, está, naquilo que nós estávamos fazendo. Então, sabe tudo isso, que você não gosta, tudo isso, que você diz, que não quer mais voltar, tudo isso, que você diz, que não quer mais viver, foi caracterizado, por um modo de viver. Todos esses problemas, que talvez, até hoje, você está lutando, para arrancar, da sua vida, ele foi caracterizado, o que caracterizou, essa dor, essa frustração, esse desapontamento, essa revolta, o que caracterizou, esse fracasso, essa miséria, esse endividamento, essa ruína, o que caracterizou? Uma velha atitude, um velho comportamento, que vinha da onde? Da cabeça que eu tinha. Então, foi aquela cabeça, foi aquela mentalidade, que caracterizou, esse problema. E se eu não quero mais, ter que lidar com ele, eu preciso me livrar disso. Eu preciso descartar isso. Por quê? Porque senão, o que vai adiantar, Deus fazer algo por você? Que era o que eu dizia, ainda recentemente. Do que vai adiantar, Deus te dar mais uma chance? Se você não se livrar, se você não descartar, esse velho modo, por quê? Foi Ele que caracterizou, tudo que você tem. Aí vamos lá, se Deus te der saúde, vai servir do quê? Porque se esse velho modo, não foi descartado, daqui a pouco, mesmo Deus te dando saúde, Ele vai caracterizar, caracterizar uma nova doença, uma nova enfermidade, por quê? Porque a sua mentalidade, não mudou. Aí vamos lá, você pede, aí Deus te dá dinheiro, Deus confia mais, nas suas mãos, mas, aquele velho modo, que caracterizou, todo aquele endividamento, ele não foi descartado. Aí o que aconteceu com o dinheiro que Deus te deu? Ele apenas potencializou você, para criar dívidas ainda maiores. No casamento, a mesma coisa, era o que eu ainda falava no domingo para a igreja. Quando eu pego isso aqui, no 23, e sejam constantemente renovados, no espírito de sua mente, e defina, uma nova atitude mental, e espiritual, fresca e pura, e coloquem sobre a nova natureza, a auto-regenerada, criada a imagem de Deus, semelhante a Deus, em verdadeira justiça, e santidade. Ou seja, uma nova atitude mental, diga comigo, e espiritual. Porque a atitude da carne, ela nunca vai funcionar. Então agora, ou você desenvolve, porque não é só você criar, não, uma nova maneira, não, você tem também que criar uma nova atitude. Só que essa nova atitude, não está baseada na sua carne. Na sua vontade. No que você deseja. É uma atitude espiritual. Ou seja, é um modo de agir, que vem do espírito. Porque senão, não vai adiantar. Então vamos lá, eu vou pegar dois problemas, que eu tive. Eu tive um problema, no meu casamento, e eu tive um problema financeiro, muito grande. Os dois. Os dois. Aí, pastor, como que isso foi solucionado? Exatamente, no que está escrito aqui. É claro, que tem toda a ação de Deus, tem toda a intervenção de Deus, tem tudo. Mas, agora, o que cabe a mim, a parte de Deus, vamos lá, ele fez. Agora, deixa eu falar o que coube a mim. Porque, no meu casamento, com o primeiro ano de casado, com o primeiro ano de casado, eu já estava, assim, desesperado. tanto eu, como a minha esposa, na verdade, não tinha alegria, o vinho já tinha acabado, e não era nem o primeiro ano ainda. Não estava nada bom, a sensação de ter feito a escolha errada, a sensação de ter tomado a direção errada, infeliz, frustrado, chateado, ambos. Não estava bom, não ajustava, não, estava um caos, era assim, tinha tudo para ter acabado, já no primeiro ano. Tudo para ter acabado, já no primeiro ano. E aí, o que que mudou? uma nova atitude mental, e espiritual, fresca e pura. Porque se eu continuasse agindo na carne, como eu sempre agi, eu ia continuar tendo o mesmo resultado. Então, vamos lá, sempre que eu vi uma atitude na minha esposa, e ela viu uma atitude em mim, se nós não decidíssemos ali, não, não, eu não vou fazer, o que eu sempre fiz, agora eu vou mudar, agora eu vou estabelecer, uma nova atitude, eu preciso estabelecer uma nova, porque foi agindo como nós agíamos, que caracterizou aquele problema, eu não poderia mais agir, aí vinha a vontade, vinha o impulso, vinha tudo, o que que eu tinha que fazer? Ali, instantaneamente, definir uma atitude nova, porque se eu continuasse fazendo a mesma coisa, eu ia continuar tendo o mesmo resultado. Então, o que que mudou? O que que salvou meu casamento? Eu ver, o que eu via, e eu não gostava, e eu agi errado, agora, eu criando uma nova atitude, para lidar com aquilo. E a minha esposa, agora, lidando, e criando uma nova atitude, para lidar, com aquilo que eu fazia. Porque se ambos, continuassem lidando da mesma maneira, foi lidar daquela maneira, que caracterizou todo aquele problema. Então, eu não podia mais, ser o marido que agia, e lidava, como eu estava agindo, e lidando. Então, para que aquilo mudasse, em ambos, uma nova atitude, mental, e espiritual, porque antes era carnal. Uma nova atitude, mental e espiritual, precisou ser desenvolvida. A mesma coisa, a mesma coisa, na relação do financeiro. Então, vamos lá, a velha atitude, tinha caracterizado, as dívidas, as dificuldades, todo aquele cenário. E qual era a atitude? O dinheiro veio nas mãos, a primeira coisa que passava, vou gastar. Vou comprar, aquilo que eu quero. Porque eu preciso. Porque eu necessito. Eu já tenho, 32 camisas. E eu preciso de mais uma. Você já tinha, 10 pares de sapato. Não, é porque eu sou uma centopeia, eu preciso ter mais. Porque eu vou usar todos, de uma única vez. Então, 10 é muito pouco. Aí você olhava lá, você já tinha, quase que uma calça, para cada dia da semana. Não, eu sou uma aranha, eu tenho 8 pernas. Eu preciso de mais uma calça. E aí, todo o dinheiro, que vinha, qual era a mentalidade, qual era a antiga maneira de viver. Não, eu preciso, eu preciso. E aí, acumulava. E aí, acumulando, e aí, acumulando, e aí, acumulando. Eu lembro, que teve uma vez, eu abri meu guarda-roupa, tinha mais de 35 camisas lá. Porque todo o dinheiro, que vinha, era, eu preciso de mais uma camisa. De eu chegar a ter, 10 pares de sapato, tênis, calças, que não dava nem para contar. Por quê? Porque era assim, aí o que que acontecia, você só ia acumulando, só ia acumulando, só ia acumulando, só ia acumulando. Então, aí não adiantava, porque aí você vai se endividando, e aí, o seu foco é gastar, não é pagar as dívidas, o seu foco é gastar, não é resolver o problema. Então, foi essa antiga maneira, que caracterizou, todo aquele problema. Agora, o que que precisava acontecer? Precisava haver, uma nova atitude mental, porque enquanto eu continuasse, pensando no dinheiro, como eu pensava, quanto eu continuava, com a mentalidade, e a cabeça, sobre dinheiro, que eu tinha, não importava, quanto dinheiro, Deus colocasse nas minhas mãos. Ele ia caracterizar, o que sempre caracterizou. Da mesma forma, que não adiantava, depois de uma discussão, você ir lá, e chorar, e pedir perdão para a esposa, e ela pedir perdão para o marido, e que nunca mais, isso ia acontecer, e que agora, nós íamos ser felizes, mas o que que acontecia? A cabeça não mudava, e daqui a pouco, você estava fazendo de novo, e de novo, por quê? Porque era aquele modo, que caracterizava aquele cenário. Então, para que as coisas, começassem a mudar, eu tive que desenvolver, ou seja, chegou o dinheiro, não, não vou gastar, eu vou pagar, o que precisa ser pago, eu vou plantar, para o futuro, eu vou ser generoso, eu vou semear no reino, porque não tem, se eu não definir, uma nova atitude, se eu não definir, uma nova atitude, eu vou continuar, caracterizando, a mesma realidade. Não importa o quanto Deus deu. Então, precisou partir de mim, aquela nova atitude, porque senão, não ia adiantar. Então, quando nós falamos, de renovação mental, nós estamos falando disso. É agora, você entender, que foi exatamente, aquele modo, e você faz o que faz, porque você pensa, como pensa. E aí, você entende, foi esse modo, que caracterizou, o problema no meu casamento, o problema no meu financeiro, o problema na minha saúde, o problema em todas as áreas, da minha vida. Então, agora, eu mudo, eu crio uma nova atitude. Agora, eu desenvolvo, uma nova atitude. Primeiro aqui. Então, a primeira atitude, que eu desenvolvo, é aqui. E a segunda, que é a minha ação, ela não é mais, com base na minha carne, com o que eu sinto, com o que eu tenho vontade, ou com o que eu quero. Ela é com base, no espírito, ou seja, o que precisa ser feito. O que precisa ser feito. E aí, assim, eu cato, essa nova atitude, eu cato, esse novo padrão, eu cato, agora, essa atitude mental, e espiritual, fresca e pura, e aí, o que que eu faço? Diga comigo, eu coloco ela, sobre a nova oportunidade, que Deus me deu, aí funciona. Porque, enquanto você não pegar, uma atitude nova, e colocar sobre a oportunidade, você vai continuar perdendo ela. Você vai continuar, vendo ela passar. E aí, não vai adiantar, o que Deus está fazendo, ou o que está acontecendo. Por quê? Porque você não coloca, sobre agora, a nova atitude, você não coloca agora, Deus te deu uma nova chance, Deus te deu um novo tempo, Deus te levou, para um novo lugar, mas você não coloca agora, uma nova atitude mental, e espiritual, fresca e pura. Entende o que eu quero dizer? Deus até te deu, a nova chance, mas você não coloca, sobre essa nova chance, uma nova atitude, mental e espiritual. O que que você faz? Você coloca a mesma, que você sempre colocou antes, que caracterizou, toda a desgraça, que você viveu. Aí o que que vai acontecer, com a nova chance, com a nova oportunidade, com o novo tempo, o que sempre aconteceu. É por isso que, se a minha cabeça não mudar, não há sentido em Deus, dele me dar uma nova chance. Se a minha mente, não for renovada, não há sentido em Deus, dele me dar uma nova chance, porque eu vou colocar, sobre aquela nova oportunidade, a mesma desgraça de sempre. A mesma desgraça de sempre. E aí, eu só perdi, mais uma. E mais uma. E mais uma. Amém? Entende? Fique em pé, por favor. O Senhor está nos dando, oportunidade de lidarmos com as coisas, de vivermos coisas novas. Chega de mancha, chega de marcas na vida. Mas, essas palavras vêm, para dizer, a unção é nova, o tempo é novo, a oportunidade é nova, o mover é novo. mas, se você continuar colocando, sobre tudo isso, a mesma, atitude, o mesmo modo de pensar, é o que Jesus disse, o que que adianta, o vinho novo no odre velho? Sabe porquê? Tem gente dentro da igreja, que não consegue conservar, e manter, porque, ele até recebe coisas novas, mas o odre ainda é velho. Então, se você coloca o vinho novo, dentro do odre velho, ele parte, e ele não conserva, ou seja, tudo que foi colocado lá dentro, é perdido. É por isso que tem pessoas, dentro da igreja, que ela não consegue conservar, manter, ou aproveitar. Então, o que que acontece? Era o exemplo que eu dava no domingo. Igual, nós viemos, de uma semana, duas semanas aí, que a cada culto, era um derramar diferente. Que a cada culto, era um derramar diferente. Transferência de unção, experiências novas, pessoas que foram batizadas, pessoas que receberam, coisas incríveis de Deus, e foi um mover, sobrenatural. Mas aí, o que que acontece? Com muitos, como o odre, é velho, a mente nunca renovou. Então, ou seja, enquanto ele está na igreja, ele vive tudo isso. Mas você já viu, que tem pessoas, e aí você entende, porquê que tem gente, que vive atrás de movimento, e movimento, e movimento, e movimento? Porque ela não consegue, conservar aquilo, ela não mantém aquilo, então ela precisa de, de novo. Aí a pergunta dela, é sempre, quando que vai ter de novo? Quando que vai ser de novo? Porquê? Porque ela não consegue, conservar. Porque a mente, ainda é odre velho. A atitude, ainda é de odre velho. Aí, aqui na igreja, ela vive, é um negócio lindo, poderoso, incrível. Mas é como se, a hora que ela fosse, lá para fora, a hora que o culto acabasse, ela não conseguiu segurar. Ela só tem a lembrança, do culto, e do que ela viveu, no culto. Ela não consegue, levar isso adiante. Então, ela só tem a lembrança, que aconteceu algo, que ela viveu algo ali, que ela teve uma experiência, que ela se emocionou, que ela chorou, ou seja, até algo novo, foi entregue a ela. Mas como o odre é velho, ele parte, e aí o novo, que ela recebeu, não se conserva lá dentro. Não se mantém lá dentro. E aí, sempre que Deus dá, ela perde, Deus dá, e ela perde, Deus dá, e ela perde. Por quê? Porque não se põe vinho novo, em outro e velho. É por isso que Paulo bateu tanto, na renovação do nosso modo de pensar. É por isso que João Batista, passou o ministério dele inteiro, dizendo, arrependei-vos, porque vos é chegado, o reino dos céus. E quando Jesus aparece, a primeira pregação, como está lá em Mateus, depois que ele chama, Pedro, André, João, e Tiago, a primeira pregação dele, a primeira mensagem dele, ele é, arrependei-vos, porque é chegado, o reino dos céus. E arrependimento, metanoia, mudança de, mentalidade. Porque você não muda fora, se você não muda dentro. É isso que nós precisamos entender. Eu quero conservar, Senhor, agora. Eu quero conservar essa unção. Eu quero conservar esse novo tempo. Eu quero conservar, eu quero preservar, o que eu tenho recebido do Senhor. Então, esse renovo, ele é obrigatório. Essa transformação é obrigatória, porque senão, eu vou continuar perdendo, e perdendo, e sempre vai ser derramado. Sempre vai ser derramado, mas nunca vai ser aproveitado. E aí, não importa o quanto que Deus derrama, se eu não aproveitar, vai adiantar o quê? Foi incrível, foi poderoso, foi estrondoso, foi sobrenatural. Se eu não aproveitei, adiantou do quê? O que adiantou ter sido poderoso? Sobrenatural, estrondoso, e qualquer outro adjetivo que você quiser colocar aí. O negócio foi incrível, e isso, e aquilo, tá? Se você não conserva, não. Se você não mantém, se você não consegue segurar, reter, porque estoura, e sempre se perde, então nós não podemos. É isso que eu quero, que você agora fale com Deus. Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, eu quero que você diga isso para o Senhor. Eu quero que você fale isso, Senhor, o Senhor tem derramado, algo novo. Senhor, o Senhor tem trazido para nós, meu Deus, algo novo, algo especial. E chega de viver isso, chega de apenas estar, vendo tudo o que está acontecendo, e quando é derramado na minha vida, não tem proveito. Quando é derramado na minha vida, eu não consigo conservar, porque ainda penso errado, porque ainda ajo errado, porque ainda tenho atitudes erradas, Senhor, chega. Eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais perder, eu não quero mais desperdiçar oportunidades, eu quero fazer valer, cada momento que eu tenho estado com o Senhor, eu quero fazer valer, meu Deus, cada momento que eu tenho tido, eu quero fazer valer, tudo aquilo que o Senhor tem entregado, então para isso, eu não me canso de pedir, eu não me canso de buscar, eu quero, eu quero essa transformação, eu quero Senhor, eu quero essa mudança, eu não aceito mais, eu não aceito mais esse padrão, eu não aceito mais essas atitudes, eu não aceito mais Senhor, esse comportamento, eu não aceito mais, eu não aceito lidar, da mesma maneira que eu vinha lidando, não Senhor, eu não aceito, agora é a hora, é a hora de eu colocar, em cima dessa nova oportunidade, é a hora de eu colocar Senhor, em cima, em cima desse novo tempo, uma nova atitude mental, e espiritual, é a hora, é a hora de eu trazer, para esse mover, em que o Senhor tem se mostrado, em que a sua glória tem se mostrado, é a hora, é a hora de eu trazer, é a hora de eu trazer, para esse mover, é a hora de eu trazer, para esse mover, uma atitude nova, um comportamento novo, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar mais, aquilo que caracterizou, a vida, os resultados, que eu tinha antes, eu não aceito Senhor, eu não aceito mais pensamentos, eu não aceito mais pensamentos, eu não aceito mais sentimentos, eu não aceito Senhor, eu não aceito mais, eles tendo poder sobre a minha vida, eles tendo poder sobre mim, eu não aceito mais ser roubado, por causa deles, eu não aceito Senhor, perder o que o Senhor tem derramado, por causa dele, eu não aceito Senhor, eu não aceito que por causa, desse padrão mental, que ainda não foi renovado, eu continuar perdendo, e desperdiçando, o novo tempo, a nova vida, a nova oportunidade, chega Senhor, eu estou definindo hoje, uma nova atitude, eu estou definindo hoje Senhor, um novo padrão, eu estou definindo hoje, hoje uma nova atitude mental, e espiritual, diferente de tudo, eu estou definindo hoje Senhor, porque eu não mantenho mais esses resultados, eu não mantenho mais essa vida, eu não mantenho mais esse cenário, eu não mantenho Senhor, eu estou definindo hoje, eu estou definindo hoje, um novo padrão, eu estou programando, a minha mente Senhor, eu não vou mais viver no ponto morto, eu não vou mais viver, fazendo tudo o que eu penso, não Senhor, eu estou tomando uma decisão, porque chega, eu não posso mais continuar aqui, como o odre velho, eu não posso mais permanecer, diante de tudo isso, como o odre velho, porque senão na minha vida, ainda vai continuar, desperdiçando, na minha vida ainda vai continuar Senhor, sendo descartado, tudo aquilo que o Senhor tem derramado, e eu não quero, porque isso é perda de vida, isso é perda de oportunidades, então eu peço Senhor, ajuda cada um, eu sei que uma programação nova, não é fácil, eu sei Senhor, que tem muitas coisas que envolvem, mas o Senhor também disse, que não é difícil, o Senhor também disse, que não está além do nosso alcance, então se nós quisermos, e estarmos decididos, decidido, isso pode acontecer, então que haja essa decisão, em cada coração, eu peço Senhor, porque nós precisamos, mais do Senhor agora, do que precisamos, em qualquer outro tempo, da nossa vida, eu não tenho me cansado, de dizer isso, eu preciso mais, do Senhor agora, do que eu já precisei antes, eu necessito, mais do Senhor agora, do que eu já necessitei antes, eu preciso muito mais, do Senhor agora, é por isso Senhor, que essas mudanças, são tão necessárias, porque cada um de nós, precisamos mais, do Senhor agora, do que já precisamos, do que já necessitamos, então ajuda cada um, eu peço Senhor, venha com esse renovo, venha com essa transformação, venha com essa mudança, e que chega, chega de desperdício, chega, e que uma mudança, radical aconteça, que uma transformação, radical aconteça, e que vidas, sejam impactadas, e transformadas, e que o Senhor, venha continuar falando, que o Senhor, venha continuar dirigindo, que o Senhor, venha continuar conduzindo, meu Deus, e que não pare aqui, agora, que não termine, com essa reunião, mas que ela possa, levar isso adiante, e continuar trabalhando, e continuar desenvolvendo, e continuar se aprofundando, em o nome do Senhor Jesus, eu peço meu Deus, que cada um cresça, e se desenvolva, e amadureça, em decisões, em atitudes, em escolhas, e que essa mudança, vem, para cada um, e que essa transformação, chegue, para cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Amém.